Música Vamos lá, 2x2, jogo de godos, civilização escolha Cara de britas, eu quero cair de frente com o Romares ali Ele é meu adversário Estou aqueles dias sem jogar, já estou meio travado Mas mesmo perdendo o primeiro game, foi uma partida razoavelmente boa Fiz uma tentativa de estratégia, festa imperial de mongóis contra britons Só que agora eu estou de godos, eu vou fazer um castelo defensivo E se ele vier britânico, com qualquer um aí, vai ter que lidar com... Eu vou fazer sabotador e vou raidar desde a Castle Age dentro da base do cara Ruscar, então eu vou produzir ruscar em massa De maneira defensiva Vou fazer sabotadores e vou para dentro da base do cara Eu quero que se prepare, seja lá quem for o meu frontal Só que eu vou esconder os sabotadores e vou produzir muito ruscar E o cara pode ter long ball, o cara pode ter o que ele quiser lá Aí não tem conversa Vamos fazendo aqui a nossa exploração no mapa de arena, pessoal Não, 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 não Vamos explorando que faltam duas ovelhas Tem uma relíquia para cá Estamos jogando contra o presidente americano Donald Trump Vamos fazendo aqui a caçada Não, 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 não Comprei ele pra dentro Interessante, não vou achar as minhas duas ovelhas finais É, eu vou ficar sem elas, viu Subindo a exploração Bem mal caçado ali Os dois boas Godos ataca mais forte 50% mais forte como bonificação Uma paciência, agora vamos se virar com o que dá Começar a coletar pedra também Não, vamos começar a fazer, vamos fazer o jogo normal aqui ainda Mas eu vou fazer uma estratégia Vamos analisar se eu vou fazer ofensivo ou defensivo Então eu tenho que analisar isso daí Vale a pena colocar também num portão lá O castelo Vai metendo flecha lá E entra com o Huskar Parte pra ignorância mesmo, seja lá quem for Eu posso tentar atacar os dois Juntos ainda É o amarelo Ele é turkis Olha só O cara vai festa imperial Pode ter certeza que o cara vai festa imperial Tenha dúvida disso Tem um cara aí que vai trabalhar com atiradores Atenção Olha só Atenção O que há que cl fiscal E aí 30 mil Renee Continua aqui a evolução, pessoal. Se inscreva no canal. Estou fazendo várias fazendas para a produção dos carves. Vou coletar lá mais pedra e vou fazer Black Smith Mercado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vai faltar Food. Ele tem que aguardar agora de fechar Food. Mesmo tentando remanejar ali, faltou Food. Não tem jeito. Faltou bem, hein? É isso? Só que eu vou jogar no ataque. Não quero nem saber lá o que vai acontecer contra o turkis. Eu vou pra cima. E aí, eu vou jogar no ataque. 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 explorar todos os detalhes do mapa. E aí, eu vou jogar no ataque. 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 Vou fazer um up de madeira, vocês podem ver, eu estou forçando a coleta de pedra, eu vou fazer um segundo castelo, vou tentar foldar de todo lado ali a questão dos meus huskars. Praticamente um tudo ou nada, pessoal. Dá para testar estratégias, se divertir um pouco, fazer alguma coisa fora do normal. Não, 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 não! Ixi, agora o bicho vai pegar. Meu parceiro tá me slingando. Deixa o cara fazer um full sling aqui, não tem nem sonhando segurar um negócio desse. A liga da liga da liga da liga da liga. Olha lá! Falei que ele é para cima! E se divirta em converter, eu não estou nem aí! Você divirta, porque é rush mesmo! Música Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu não entendo que uma parceira não está fazendo olha Foi lá enrolou Para não fazer nada 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 para me deixar assim ó Sozinho Se meteu no meu jogo para nada Se meteu no meu jogo para nada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então Você Tchau, tchau. Pelo menos ele fez palada lá, né? Vamos ver agora se ele vai fazer pelo menos alguma coisa ali. Pelo menos ele fez palada. 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 Vou pegar esse Gold aqui e vamos juntar uma porrada de... Agora sim a coisa tá do jeito que eu queria. Foi um jogo que ficou difícil em função das circunstâncias. A gente se vê como fobe. Vou ajudar o nosso parceiro. Agora vamos flodar nele lá. O ver... 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 Brincadeira. Meu parceiro não consegue ter palado com uma taco ali. O que é isso? Que palhaçada, olha a quantidade de canhão e tirador que o cara tem ali, né? De repente o cara me aparece com 200 mil army. Que palhaçada, olha a quantidade de canhão e tirador que o cara tem ali, né? Que palhaçada, olha a quantidade de canhão e tirador que o cara tem ali, né? Que palhaçada, olha a quantidade de canhão e tirador que o cara tem ali, né? Que palhaçada, olha a quantidade de canhão e tirador que o cara tem ali, né? Hey, Seth. Boobere. 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 Tem que ter piques. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos tentar, galera, um trabalho em equipe mais equilibrado ali, ó, tentando ampliar a minha base pra fora aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, ele foi acionado lá pelo seu amiguinho pra fazer isso aí, pegar os meus canhões ali, ó. Não dá mais, não tem problema. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Olha lá, o meu parceiro foi o que mais matou e o azul foi o que mais morreu. Eu peguei mais recursos ainda, mais gold.